Para esse procedimento, você precisa baixar os arquivos e colocar em um cartão de memória. Eu vou deixar aqui na descrição um outro vídeo ensinando como salvar os arquivos no cartão de memória. Feito isso, vamos para o passo a passo. Você vai em iniciar, pular, volta aqui, apareceu as redes, você conecta. Conectou com as redes, vamos aqui nessa seta e vamos mudar o idioma. Vamos aqui voltar até a última opção, de baixo para cima, vamos contar 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui, a quinta opção. Pronto, feito isso, vamos aqui nessa parte amarela. Vamos agora aqui. Girou, você clica uma vez para voltar, outra vez para voltar. Vai aparecer as redes Wi-Fi, você vai clicar em qualquer rede que não seja a sua. Observe que apareceu o globinho. Se inscreva já nesse canal e deixe o seu comentário para receber mais vídeos igual a esses. Então agora eu irei pressionar o globinho, vou aqui nessa parte verde. Vou aqui para selecionar o teclado. Aqui tem a primeira opção, você vai na segunda aqui, clica, marca aqui. Vamos aqui para confirmar. Vamos voltar novamente aqui em teclado. Vamos agora na quarta opção. Vamos aqui. Então agora, né, eu clico nas outras opções, volto na parte de cima, até a última aqui, volto na parte de cima. Vamos voltar tudo. Vamos agora para essa tela, vamos colocar em português Brasil. Vamos agora em iniciar, pular, quando começar a girar, eu volto uma vez. Coloco aqui, já coloquei a internet, vou aqui em outra rede que não seja a minha. O globinho apareceu, toco uma vez, ficou em português Brasil. Pressiono o globinho, vamos configurações de idioma, adicionar teclado. Vamos aqui selecionar um teclado que tem essa setinha. O nome que tem essa setinha, encontrei. Vou agora no canto superior direito, nos três pontinhos, ajuda e feedback. Então vamos aqui sobre o acesso com o interruptor e vamos ver se ele dá certo. Se ele não ir nesse procedimento, a gente vai tentar um outro. Então vamos lá. Vai demorar um pouquinho, dependendo da sua conexão com a internet. Então agora eu clico aqui para o vídeo, tocar, aparecer o sinal de compartilhar, eu dou um toque. Em compartilhar, escolho mensagens, criar nova mensagem. Vou digitar aqui, para qualquer número. Em seguida, enviar para. Observe que apareceu um teclado, toco no teclado, apago. Então você vai agora apagar tudo que apareceu aqui no teclado e vai digitar asterístico, quadrado, asterístico, quadrado, 4636, quadrado, asterístico, quadrado, asterístico. Vamos em estatísticas de uso, vamos voltar na seta ali de cima. Pronto, temos acesso. Agora vamos aqui em armazenamento. Vamos aqui em cartão SD. E aqui está os arquivos que eu baixei. Então vamos primeiro no Android 6, eu dou um toque. Continuar. Instalar. Vamos aguardar. Esse é o gerente de conta Google. Vamos em concluído. Vamos agora instalar o FRP. Que é esse. Continuar. Instalar. Abrir. Agora vamos nos três pontinhos no canto superior. Login. No navegador. Ok. Você vai fazer o login com a conta Google que você tem acesso. Aqui você vai digitar a conta Google. Em seguida, clica em próxima e coloca a senha. Cliquei em próximo. Agora vamos digitar a senha. Em seguida, vamos clicar em próximo. Ele vai fazer login ali. E vai voltar para essa parte. Agora, você vai pegar um outro celular e vai digitar no Google. My Find Device. Da mesma maneira que estar aqui. Em seguida, vamos pesquisar. A mesma conta Google que você utilizou no Moto Z, você vai ter que utilizar aqui. Então, vamos na primeira opção. Então, aqui ele pede para eu fazer um login. Eu vou digitar o mesmo e-mail. Clico em próxima. E depois coloco a mesma senha que eu coloquei no Moto Z. Após fazer o login, vai entrar nessa parte. Clica em salvar. Aqui, senha. Salvou. Veja aqui, já apareceu o Moto Z. Vamos em proteger dispositivo. Vou clicar aqui. Não foi. Eu posso dispensar ali aquela parte. Pronto. Vou acender a tela do Moto Z. Interessante que a tela do aparelho esteja acesa. O aparelho desligou. Vamos ligar o aparelho. O aparelho está ligado. Vou agora em proteger dispositivo. Uma senha. Eu vou colocar 1, 2, 3, 4. Opa, errei a senha. 1, 2, 3, 4. E? Novamente. 1, 2, 3, 4. Vamos clicar em próxima. Ok. Proteger dispositivo. Veja que ele vai apagar a tela. Proteção solicitada. Apagou a tela. Agora eu volto para aqui. Vamos digitar a senha. 1, 2, 3, 4. Ok. Vamos iniciar. Vamos ver se o aparelho vai normalmente. Pular. Se ele não ir, eu vou formatar ele. Vou carregar a bateria. Formatar. E depois eu configuro normal. Ele vai pedir a senha. Digito 1, 2, 3 e 4. Vamos aqui. Não copiar. Só um segundo. Apareceu ali o conto adicionado. Eu clico em próximo. E vamos aguardar. Vamos desmarcar. Mais. Mais. Aceitar. Ignorar. Só um segundo. E depois que ele ligar, ele ligando normalmente, eu posso formatar ele pelas configurações assim que a bateria estiver carregada. Para não ficar com as informações dessa conta que eu adicionei. Aqui eu clico não. Só um segundo. Pular. Não. Adicionando toques finais. Aceitar. Vamos aqui em próxima. Pronto. O aparelho desbloqueado com sucesso. Agora eu tenho que formatar pelas configurações. Viu? Então é muito simples e fácil para formatar pelas configurações. Muito obrigado. Vejo você no próximo vídeo. Não esquece de se inscrever. 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 Obrigado.